Moradores do Bom Parto, uma das regiões atingidas pelo afundamento do solo na capital, fizeram um protesto hoje para cobrar realocação. Segundo eles, as condições de vida no bairro estão ficando cada vez piores. A Italine Marques esteve lá e conversou com os manifestantes. Vamos ver. São pessoas que ainda residem nessa região do Bom Parto, mais precisamente ali na beira da lagoa. Aqui estão alguns moradores, a gente vai falar agora com o Fernando Lima, que é representante dessa população, da associação que representa aqui o local. Fernando, o que vocês estão precisando? Realocação já, imediata. Por quê? Porque a condição de vida, principalmente na beira da lagoa, que é a área que a gente está pedindo, está insustentável, não está caótica, ela está insustentável, sub-humana, Então, cansamos de órgãos dizerem que a nossa vida está boa e que não vão nos tirar, quando a gente sabe que só depende de uma ação. Então, hoje, nós não aguentamos mais, a condição de vida está insustentável, mas a realocação, ela vai dar uma qualidade de vida muito melhor. O senhor disse que, por conta da desocupação aqui das áreas, também faltam alguns serviços, postos de saúde, etc. E dificulta para quem ainda está morando aqui, né? Dificulta muito. Nós estamos sem postos de saúde, sem escola, sem infraestrutura, até aluguel social que passamos na escola. E, Gino, Belo, o período de chuva, passamos fome lá, dormimos no chão. E até hoje, prefeito, olhe para o bairro do Bom Parto, porque nós estamos sem nenhuma condição de vida. É uma questão de sobrevivência. Obrigada, pessoal. Obrigada. Vocês continuam aqui com a manifestação, né? E a gente volta ao estúdio. Obrigada, Italine. Em nota, a Defesa Civil Municipal informou que está monitorando a movimentação do solo em todas as áreas incluídas no mapa de linhas e ações prioritárias e também os bairros adjacentes. O órgão diz ainda que, até o momento, não foram encontrados dados que justifiquem uma ampliação do mapa e que segue a disposição da população para esclarecer quaisquer dúvidas. Já sobre a reclamação do fechamento do posto de saúde do bairro, a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió informou que a unidade precisou ser fechada para a reforma e que os atendimentos seguem ocorrendo normalmente numa estrutura montada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde.